Opa, opa, para, 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 meu Deus do céu, o que que é isso, o que que é isso, sim, sou eu pedindo seu like logo no começo do vídeo, tô vindo aqui dar uma, uma medingada, mendingada, tanto faz, tu fez, agora se liga nesses moleque que me acusou de hack, é muito engraçado, deixa o like só por isso, nós. Balinha, louco, eles desativaram o QG, recorça os acabamentos, próximo QG em 10, se põe, dele canopi, planta inimigo acima, opa, tudo bem, tá no nosso time, tá agitado, né, ó, piada, o que? Ei, dele canopi, eu exploro, eu não vou barata, cara, meu Deus, caralho, mas se você estiver usando, você é, não é? Ah, mano, vou barra, vou barra, não, não vou barro, vai barro. Pan inível acima! Podosha assistir, mano, podosha ser ponte! Perceba o QG ativado, assegurem ele! Eu tô cinto, cara, esse cinto conta..." Recarregando. É, quer ir, não é, titilão! Dizem que ficar extramentada. Quem é que tá cheatado? QG contestado! Ah, que que é isso, Dele? Você está assim, cara. É, eu sou cheatado. Olha isso, sua mira travada no cara, Dele. Que que é isso? Mano, meu deus, pode acessar meu canal. Dele que não, acessa o canal. O canal é o caralho. Meu deus. Olha como ele joga bem, gente. Meu deus. Que jogador, hein. Parabéns. Os caras não sabem que é um quick scoop, que que eu vou falar. Foda-se, mulher. Cala a boca aí. Meu deus do céu, os caras me chamam de... Nossa senhora, COD do céu, mano. Por isso que eu falo, comunidade de sniper tem que crescer, mano. Não adianta. Olha esse spot. Os caras me chamam de hack à toa. À toa. Bora, mano. Não reclame, não. Tá bem que deu certo, hein, mano. Nossa, tô enxergando esse skin preto do cara aí, velho. Eu derrubbei um. Fechou. É isso aí, né, mano. Vambora. Nossa, eles são muito ruim, mano. Euửa, filha do céu. Transforma da mtva da mts. Fira, filha do ccause... Da linha, cara. Fica com os dois bichão. Que arma! Eu matei o trio aqui, mano. Os caras me xingam. O que é isso? 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 O que é isso?